A União Europeia não reconhece os resultados das eleições presidenciais na Bielorrússia. Os chefes de Estado e de Governo dos 27 defendem uma transição política no país e preparam-se para sancionar todos os indivíduos responsáveis pela violência, repressão e falsificação dos resultados eleitorais. À saída da Cimeira, extraordinária do Conselho Europeu, Charles Michel defendeu que estas eleições não foram nem livres nem justas e não cumpriram as normas internacionais. Não reconhecemos os resultados apresentados pelas autoridades bielorrussas, afirmou o presidente do Conselho Europeu. Além das sanções, Ursula von der Leyen anunciou ainda um reforço do apoio ao país, no valor de 53 milhões de euros. Agora é mais importante do que nunca estarmos presentes para o povo bielorrusso e reprogramar o dinheiro das autoridades para a sociedade civil e grupos vulneráveis. A decisão do Conselho Europeu e da Comissão Europeia surge poucas horas depois dos apelos da líder da oposição bielorrusa. Esta quarta-feira, Svetlana Tihanovskaia pediu aos líderes de toda a Europa para que não reconheçam o resultado das eleições presidenciais. A União Europeia quer dar início ao diálogo para uma transição democrática na Bielorrússia, mas Alexander Lukashenko opõe-se a novas eleições. Os Estados-membros recusam ainda qualquer interferência externa e Moscou assegurou esta quarta-feira não haver necessidade de prestar qualquer apoio militar a Minsk. Cada vez mais isolado, Lukashenko depara-se desde 9 de agosto com uma onda de protestos e greves sem precedentes no país.